Aê estilo do funk, mais uma pedrada em filha da pãe de Zeus Tem que parar de ficar fumando essas maconhas que o pé foi pra trás da terra do nunca Cusão, já tá maluco? Ah, ninguém falou, mas eu vou falar, e aí, mô? Diretamente do mundo de Itália, tá? Tô louco, tô quiz, só quero me divertir Tô louco, tô quiz, só quero me divertir Me divertir, me divertir Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, 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 piririm, gostosinho Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, 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 piririm, vai mamar pra mim Pim, pim, piririm, gostosinho E aí, mô? É... É o bode É o bode Essa daí tá como? Ah, ninguém falou, mas eu vou falar E aí, Rú? Diretamente do mundo de Itália, tá? Vai me dar 17, as meninas tão assim Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim 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 E aí, Rú? Diretamente do mundo de Itália, tá? Tô louco, tô crazy Só quero me divertir Tô louco, tô crazy Só quero me divertir Me divertir Me divertir Pim, piririm, vai mamar pra mim 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 Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, pim, piririm, gostosinho Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Pim, pim, piririm, vai mamar pra mim Louca de bala, louca de droga Ela rebola gostosinho Louca de bala, louca de droga Ela rebola a bundinha pra mim Pim, pim, piririm Vai mamar pra mim Pim, pim, piririm Gostosinho E aí, Miguel? Brisadinho, brisadinho É o bode Ah, ninguém falou Mas eu vou falar E aí, Rú Diretamente do mundo de nada Vai me dar 17 As meninas tão assim Pim, piririm Vai mamar pra mim 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 E aí, Rú Diretamente do mundo de nada Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.